Evaristo de Macedo era um bom técnico? Ah, era um bom treinador. A gente foi meio treinador no Vitória e foi meio treinador no Corinthians também. Tem uma resenha boa, né? Tem uma resenha boa, né? O que aconteceu? Rapaz, eu jogava no Vitória, a concentração do Vitória foi assaltada, né? E os caras perguntaram por mim, que eu era o jogador mais renomado que tinha no Vitória, e os caras vão na concentração, e aí foi a época daquele tênis Mizuno, lembra? Sete molas, os caras lá pegaram o tênis de Obina, de Kleber Santana, e não sei o que, não sei o que. E eu falei, cadê o Edilson? E eu não estava concentrado no dia, né? E aí chegou no outro dia, cheguei pra treinar, e ia ter o jogo contra o São Paulo. Aí eu falei assim, ó, eu não vou concentrar aqui, não vou vir pra concentração não, mano. Isso é sexta-feira, e os caras já roubaram a concentração aí, perguntaram por mim, e eu vou concentrar em casa, não vou vir pra concentração não. Aí o Evaristo falou, meu, se você não vier, você não vai jogar. Eu falei, mas não é você que manda no time? Como é que eu não vou jogar? Ele, mas quem manda? Eu falei, o presidente. Não é você, é o Paulo Carneiro que manda. Ele falou, não, o que manda é o senhor. Eu falei, o que manda é o presidente. Aí eu fui pra casa e não fui pra concentração. Isso na sexta. Aí eu não fui pra concentração. Aí chegou no sábado de manhã, eu fui treinar. Aí quando eu entrei no vestiário, minha roupa não tava lá. Aí falou, ó, vai lá pegar o diretor de futebol, mandou você ir lá pegar roupa com ele. Eu falei, eu ir pegar roupa com o diretor de futebol? Tá louco. Peguei meu carro, fui pra casa. Nem passei lá no diretor de futebol porra nenhuma. Peguei meu carro, fui pra casa. Aí teve o treino, aquele treino pronto do sábado de manhã, não sei o que. Aí a imprensa começou a dar e o Dilson treinou, não vai jogar, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu tinha saído na sexta noite, tinha ido pro Rock in Rio, lá em Salvador. E os caras já estavam concentrados. Cheguei tarde pra caramba em casa. No sábado de manhã eu fui treinar, mas foi aquele treino já dos toques, eu morrendo de sono. Quando mandaram pegar roupa com o diretor, eu fui pra casa. Cheguei em casa, dormi, acordei, era umas 5 horas da tarde. Aí o presidente me ligando, vai pra concentração. Que hora ele vai pra concentração? 7 horas da concentração. Eu só vou 10. Só vou na hora do lanche. Caralho, mano. Aí, não, tá bom então, na hora do lanche você vai. Aí fui, cheguei lá 10 e meio. Aí tem aquela, na hora que abriram o portão, mano, e eu sempre tive poste de arma, andei armado, essas coisas todas, né? E aí, abriram o portão assim, eu tô vendo o presidente, Evarista e mais uns 3 jogadores. Como a concentração tinha sido assaltada um dia antes, eu pensei, vou dar um susto neles. Vou dar uns tiros pra cima. E eu vou ver, eu vou ver aqueles caras, tudo ali, sair correndo, mano. Aí eu peguei meu carro, sabe que ali na concentração do Vitória é uma ladeira, é de brita, né? É de brita lá lá atrás. Eu desci, mano, o cara abriu o portão assim, eu embiquei e desci. Meti primeira, segunda, cheguei lá, tinha um larguinho assim que você dava a volta, né? Eu aí puxei o freio de mão, o carro, aquele poeirão, peguei, bati o ouvido, parecia no cinema. Irmão, o presidente se jogou na piscina, o outro se fodeu, pô, deu tocado. O outro saiu, pô, mano. Meu irmão, rapaz, depois que você faz o negócio, o que você faz? Meu Deus, o que é que eu fiz, né? Aí, pô, pita, eu tava uns cinco assim, todo mundo correu, um pra debaixo da cama, outro pra debaixo, entrou correndo, outro se jogou na piscina, outro pra dentro do mar, tá achando que era ladrão mesmo. Porque eu embiquei e ele não sabia o que era o meu carro. Aí eu saí do carro, peguei a bolsa, eu tinha a chave do meu quarto, entrei no meu quarto e fiquei. No quarto, né? Eu digo, caralho, tá muito silêncio, ninguém fala nada, mano. O que é que aconteceu, irmão? Não aconteceu nada, daqui a pouco eu tô vendo Amaral batendo no meu quarto. Macaco? Que vai ter Amaral, me chamam de macaco, né? Macaco? Qual foi, Amaral? Tô dormindo, ele. Reunião. Eu falei, pô, uma hora dessa, mano, ó, tem reunião pra você pedir desculpa aí, que você chegou aí, não sei o que foi que você aprontou, tem que pedir desculpa. Eu falei, ah, mano, amanhã tem jogo, mano, eu peço desculpa na hora da pré-eleição. E eu falando com a porta fechada. Eu dentro do quarto e Amaral do outro lado, gritando. Mano, Amaral, tô dormindo já, amanhã eu peço desculpa. Na hora da pré-eleição, na hora do jogo. Ele, não, você tem que pedir agora, se você não pedir agora, você não vai jogar. Que não sei o que lá. Aí eu abri o quarto, vamos lá. Aí peguei a arma, botei aqui, digo, vai que alguém queira me bater. Eu saí com a porra aqui, ó. Eu peguei, sabe quando você bota a arma e vai? Aí fui. Chegou lá no salão, não tinha ninguém. Eu falei, pô, Amaral, tá de sacanagem, mano. Você me tira do quarto, dizendo que tem reunião. Chegou aqui, não tem ninguém. Aí vem Evaristo e o presidente. Você é o moleque. Evaristo falando comigo. Você é o moleque, que susto esse. Você é jogador ou é bandido? É, aquela Bahia. Você é jogador ou é bandido? Porra. Aqui não tem lugar pra bandido, não. Aqui não sei o que. Evaristo, porra. Brincadeira, leva isso aí como uma brincadeira. Brincadeira o quê? A gente já tem idade. Você quer matar a gente? E não sei o que, não sei o que lá. Brincadeira, Evaristo, não sei o que lá. Aí ele, e ele nervoso, né? Aí ele falou, é por isso que você foi, você foi mandado embora do Flamengo, porque você fica com a gente, não sei o que. Eu falei, ó, não confunde as coisas não, hein? Não confunde as coisas não, porra. E tem a história do Evaristo que ele disse que deu um soco no Romário, que ele conta pra todo mundo, né? É, ele fala pra todo mundo, é. Ele conta pra todo mundo. Mano, se esse velho inventar de me dar um soco por trás ou qualquer coisa aqui, mano. Eu vou dar uns tiros. Não, não. Mas olha o nível de brincadeira dele, caralho. Isso vai dar merda, mano, sabe? E eu discutindo com ele, mas meio assim que levando na brincadeira, sabe? Ah, Marinho, pá, não sei o que lá. Ah, não esquenta. Não esquenta, não, não sei o que lá. Ele pegou, eu de costas assim, ele veio, mano. Porra, mas você, não sei o que, bateu em minhas costas. Eu falei, mano, se eu virar e esse velho jogar em mim, ele vai dizer que deu um pau em mim também. Já conta que deu um pau em Romário? E vai dizer que deu um pau em mim, mano. Quando eu virei, eu já virei. Deu um soco no Evarista. Meu Deus, mano. Foi, teve essa parada mesmo. Tava no coitinho. Tava no coitinho. Puto velho caiu lá na casa do cap... Sabe quando você vira com a força do corpo? Puta, que merda que eu fiz. Caralho, que merda. Aí, puta, que pariu. O cara matou o tank. O cara chegou dando um tiro. O presidente Edson, vai embora. Vai embora que você tá... Onde você tá possuído? Eu que possuído, gente. Só quero jogar amanhã. Você é louco. Não sei o que. Evarista, me desculpa. Vamos esquecer isso tudo. Não, vai embora. Fui embora. Você foi pra casa? Fui pra casa. E comecei domingo de manhã. Houve briga. Os jogadores... Tinha um jogador lá, um atacante. Ah, o Edson não faz falta, não. E o Gilmar. Lembra? Gilmar, chumar. Que é a ponta. Não, eu vou jogar no lugar dele. Edson não faz falta. 5x0 pro São Paulo. Caiu ali. São Paulo e vitória. O São Paulo deu 5x0 no barradão. Aí, passou a segunda-feira. O presidente é aí, mano. Eu falei, e aí? Você que vai dizer. Eu falei, eu já convenci... Você que vai dizer. Eu vou dar um avarista embora. Já convenci com a avarista. Ele vai te pedir desculpa. Eu falei, ele que vai pedir desculpa. Caralho. Tinha muita moral, né, velho? Que moral do caralho, mano? O cara chegou dando tiro. Deu um sogro até. Me desculpa. Me desculpa. A próxima vez pode chegar dando tiro. Fica à vontade. Treino na... Aí eu falei, ó. Hoje é segunda-feira. O time tá de folga. Amanhã eu volto a treinar na terça. Aí eu voltei na terça. Aí teve uma reunião. Não sei se você dava. Não, tava... A gente foi embora pro Coetit, pô. Ah, você tinha ido pro Coetit, é. Aí... Teve uma reunião. Aí o avarista falou, ó, mano. Pô, esquece isso aí. Foi tudo mal entendido. É, avarista. É isso mesmo. Fui mal entendido. Dê um abraço aqui. Dê um abraço nele. E foi embora. Mas eu já pedi desculpas a ele. Dez vezes. Toda vez que eu encontro ele. Porque, na verdade, isso não se faz, mano. Eu fui muito mal. Eu confesso que eu fui mal. Mas subiu a cabeça. É, não. Passou. É, é. Eu fui muito mal. Fui muito mal. Continuando no Corinthians, né? Continuando no Corinthians, né? Aí... Ele contava piada pra caralho, né? Piada pra... Começava o treino. Antes do treino. Uma hora de... De piada. O Rincón ficava puto. Mas o Gamarro, o Rincón, os caras ficavam tudo putos, né? E eu... E o Edilson dava o Edilson do Marcelinho. Então, ele era do lado do meu, do Edilson e do Marcelinho. É. E era contra os caras, né? Aí, um dia, eu cheguei no treino. Eu falei assim... Professor, posso contar uma piada? Aí ele... Cadê o cão arrastado, né? Aí, vamos piada. Conta a tua piada de merda aí, né? Conta a tua piada... Conta a tua piada de merda, Ropeta. Eu falei, beleza, professor. É uma piada de merda. Diga, vamos foder esse véio. Os caras estão todos sentados, né? Todos sentados. No chão, ele aqui, no pé. Fala na mão. Todos sentados. Ô, professor, deixa eu te falar um negócio, ó. O cara é mudo. O mudo não tem relógio e quer saber as horas. Como é que o mudo faz pra saber as horas? Pô, puta que pariu. Que piada de merda do caralho. O mudo faz assim, ó. O mudo não tem relógio, quer saber as horas. Tá bom, professor. E um cego pra pedir a tesoura? Como é que o cego faz? Porra! O cego faz assim, ó. Fechou o olho e fez assim, ó. Aí eu falei, não, professor. O cego fala, me dá uma tesoura. E ele riu? Porra, eu riu o que? O grupo todo caralho. Fudi ele. Fudeu ele. Fudeu ele. Fudeu ele. Fudeu ele de merda. Aí, induzi ele. Eu digo, como é o mudo? Ele muda assim. Mas teve a volta. Aí o cego, ele falou assim, o cego é assim, ó. Teve a volta. Eu falei, não, o cego fala, me dá uma tesoura, cara. Ele guardou, ele guardou o barco. Porra, ele guardou a parada. Eu lembro. A volta. Tamo, tamo na porra. Guardou o porra e com que ele gostava. Caraca, caraca, todo mundo porra. E ele gostava, ele ficou puto comigo, né? Passa aí, vem Corinthians e Palmeiras, né? E normalmente eu marcava o Zinho. Eu marcava o Zinho e o Ricoh marcava o Alex. Aí tamo na preeleção, ele... Cadê o Baiano? Eu digo, vai mandar eu marcar o Alex, quer ver? Tá puto comigo por causa da piada, né? Aí, naquela merda daquela Bahia... Merda da Bahia, foi aí... Na preeleção, ele falou assim... Que ele foi campeão brasileiro no Bahia. Esse time aí que eu falo que o Bobo foi o melhor, é que ele não gosta. Campeão brasileiro no Bahia. Naquela merda daquela Bahia, acordava seis da manhã, morava lá na barra, ia pro treino naquela praia bonita, o Mazão, quando eu voltava onze horas, parecia que tinha passado um asfalto na praia, de tanto preto. Eu falei, ô pá, aí... Se hoje ele tá fudido. Fale pros seus companheiros, o que é isso aqui lá na Bahia? Esse gesto, né? Quando a gente quer arrumar uma confusão na Bahia, não precisa nem xingar. Se eu olhar pra você e falar, ó... Isso aqui eu já tô... Tomando você tomar no cu, caindo confusão com você. Mas você faz isso. Caralho. Só no sinal. Só no sinal. Precisa falar nada. Só chegar aqui e fazer isso, ó. Aí ele falou, o que é isso aqui lá na Bahia? Eu falei, isso é um cu. Ele falou, só se fosse eu, porque o meu é assim. Eu peguei ele, cara. O Aú. Feliz. O Aú. Tomado. O Corinthians e Palmeiras, que o cara tá falando, o Ricô mandou assim, como vamos ganhar? Como vamos... O Ricô puto. O Ricô era bravo, né? O Ricô era bravo. Ele bateu o Aú. Você lembra aquela que a gente fez com ele? Ele morava no mesmo flat da gente. Aí ele chegava na recepção e perguntava, cadê o Ibaiano? As meninas... Ibaiano não tô aí, não. Ibaiano já saiu. Esse Ibaiano me folha. Vai direto pro treino. Vai direto pro treino, não sei o que. E aí teve um dia que ele... Vocês estão de carro? Falei, estamos. Vamos dar carona. Vamos dar uma carona aí. Aí eu falei, você vai lá, vamos lá pro flat. Aí o Vampeta tava com a BMW. Eu falei... Aí ele falou, dá uma carona até o flat lá. A gente mora junto, vamos todo mundo... Vai pro flat, vamos. Aí eu cheguei pro Vampeta e falei, Vampeta, vamos matar esse velho. Na hora que você virar ali o Corinthians, que pegar a Maginal, você vai meter 200, 300... E vamos fuder com esse velho. Vamos fuder com esse velho. Não tem esse velho. Foi verdade meu. Foi o clima, mano. Foi verdade. Aí, mano... Entra aí, Evaristo. Vai na frente. Eu vou no fundo hoje. Vai na frente, que você tem mais moral pra... É o treinador do time, porra. Vai na frente. Você é o cara, porra. Eu vou aqui no fundo. Aí o Vampeta saiu ali do Corinthians. Pegou o viaduto ali. E quando o Vampeta desceu a Maginal, eu falei, agora! Cantei aquela música, é agora! Não sei o que o Vampeta aí acelerou. Eu tô vendo o velho se segurando aqui. Mano, o velho se segurando, se segurando. Eu falei, acelera! Aí ele falou, E por que eu sou rico no teu carro desse? Quando a gente chegou na porta do flat, que parou, que o carro deu aquela... O velho fez... Você não tava nessa aqui, né? Você escorre assim? Você escorre assim? Nunca mais ele pega a carona com a gente. Porra!